Agora, por falar em base, Laurita. Base, opa! Não, não é a base. Não, não é aquela que o Glauco dá aquele, né? Passadinha a cara. Tô bem, né? Tô bem, né? Ai, adora ficar... Nem parece que eu tenho 40, parece que eu tenho 39 e meio. Tá, chega. Chega, por favor. Vamos se recompor. Glauco, olha só. Ontem eu, sempre naquelas, né, saindo, passando calor, aquela coisa toda, mas ontem eu me dei bem. É. Fui lá na Arena acompanhar que agora o Grêmio tem um patrocinador forte, mas pensa forte, para as categorias de base. Olha só. Aqui, fora de campo, o pontapé inicial foi dado. Para que aqui, dentro de campo, a vitória seja de goleada. O incentivo para ajudar essa gurizada vem de uma empresa 100% made em Rio Grande do Sul. Quantas crianças e jovens sonham em ser jogadores, e o Brasil tem talento e tem jovens para isso, só que às vezes precisa de um incentivo. Então, uma maneira da Gerdau apoiar é, junto com o Grêmio, que tem todas as suas categorias de base e o projeto, sendo parceiro nesse projeto que a gente espera traga talentos e que dê oportunidades para os jovens. O sonho é de ser como eles. Marcelo Groi, Douglas Costa, Arthur, Luan e Everton, revelados pela base gremista. O novo patrocínio da Gerdau é para dar visibilidade para quem ainda está começando. Esse aporte financeiro vai nos permitir a fazer melhorias estruturais, né, junto às categorias de base. Ali, constantemente, a gente precisa arrumar os campos, existe um estádio lá em Eldorado, existe um alojamento. Então, tudo isso é muito importante. A parceria, que já está estampada na camisa da gurizada, vai focar nas categorias sub-17 e sub-20. São o último degrau de formação, a fase final de formação do atleta, né, e a gente tem diversas categorias, diversas competições que a gente vai disputar com essas categorias. Brasileiro, sub-20, sub-17, Copa do Brasil. Esse ano a gente volta a jogar o campeonato gaúcho, que o Grêmio não vinha jogando o campeonato gaúcho. E a base vem como? Ah, essa vem forte. Forte como aço. É, estamos falando do maior produtor de aço do Brasil, a maior empresa produtora de aço. E que está nos dois, né, nos dois times. Não, está no Inter também, é muito legal, porque a base precisa disso. Juliano, eu vou te convidar.